Oi, tudo bom com vocês, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Sandra, do canal Casal 4.0. E hoje eu vou responder uma tag. Bom, o nome da tag vocês já viram, pois ela está aí como título do vídeo. Então, são uma base de umas 22 questõezinhas, perguntinhas, e eu vou ver se eu respondo elas, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família. Fica até o final para saber quais serão as minhas respostas nessas perguntas, né? Nesta tag maravilhosa. Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Pergunta número 1. Qual cidade você mora? Bom, eu moro na cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul, que dá mais ou menos uns 30 minutos, 1 hora de Porto Alegre. Pergunta número 2. Quanto tempo você mora nesta cidade? Mora 42 anos, desde que nasci. Para quem não sabe, eu tenho 42 anos. E eu moro aqui desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente. Bom, pergunta número 3. O que te levou a criar um canal? Bom, essa pergunta eu já respondi em várias outras tags aí atrás, né? Para quem não sabe, a gente tem bastante tag no canal, tá? Se você não conhece, vai lá, vai nos vídeos aí, que vocês vão ver as tags do canal. Vocês vão saber por que eu criei o canal, nós criamos o canal. Mas eu vou responder aqui, né? Por cima. Foi o que levou nós a criar um canal. Foi, tipo, para as pessoas, tipo, ver as nossas lutas, conhecerem também. Assim como a gente assistia muitos vídeos das blogueiras aí famosas, eu quis criar um canal também. E passar para vocês as nossas lutas. Como vocês não sabem, assim, eu sou da enticrônica, tá? Sou transplantada e nós passamos por muitas barras aí. Então, eu quis, tipo, dividir, né? E também ver se tinha alguém passando pelas mesmas coisas. E eu quis criar um canal. E também para ficar de lembranças aí, né? Amanhã ou depois eu e o marido podemos ver se Deus deixar. E ver todas as nossas coisas que a gente já fez, que a gente já aprontou. É mais ou menos por aí. Quarta pergunta. Quanto tempo existe o canal? Bom, o canal existe, se eu não me engano, agora há uns três anos, praticamente. É, uns três anos. Mas que começamos a criar conteúdo mesmo para o canal. Se eu não me engano, também uma base de uns dois anos para cá. Quinta pergunta. Você consegue parceria para ajudar no canal? Olha, sinceramente, sinceramente, não. Tá? A gente, às vezes, consegue umas amigas aí, né? Que, tipo, ajudam a gente. Mas parceria mesmo. Aquelas parcerias que a gente vê. As youtubers grandonas aí recebendo e tendo ajuda, a gente não consegue. Não consegue mesmo, né? Que eu vejo muita gente que recebe coisa daqui, recebe coisa dali para fazer comercial no canal. E isso eu ainda não consegui. Nem sei se um dia eu vou conseguir. Tá? Vamos, eu e marido, vamos conseguir essa parceria para ajudar no canal. Sexta pergunta. Fala um ponto positivo e um ponto negativo em ter um canal. De ter um canal. Ponto positivo. Positivo que eu achei nesses dois anos de canal, praticamente, é... Eu conheci pessoas, conheci muitas amigas, né? Algumas moram aqui na cidade, como vocês já sabem, moram no estado. Consegui conhecer, consegui... Deixar um pouco de lado a minha timidez, né? Um pouco de lado a minha timidez. Isso foi um pouco... um ponto positivo. Agora, um ponto negativo. Um ponto negativo. Olha, no momento eu não me lembro se eu tenho um ponto negativo. Negativo, negativo. Não, no momento eu não me lembro. Se eu me lembrar, eu deixo aí para vocês um ponto negativo, tá bom? Agora, o sétimo. Seu canal tem mais seguidores, tá? Seu canal tem mais seguidores, homens ou mulheres? Mais mulheres. Pelo que eu vi, pelo que eu vejo lá nas coisas do YouTube, tem mais mulheres seguindo. Tem homens também, uns amigos aí maravilhosos. Mas eu vejo que tem mais seguidores que são mulheres, que são as mulheres. Oitava pergunta. Você já recebeu alguma crítica construtiva do público? Sim, deixa eu receber. Já me falaram como eu me comportar na frente da câmera. Já me falaram para fazer vídeos mais longos. Já me falaram, para mim, quando eu for gravar com o fone, não mexer muito no fone. Foi uma crítica, uma críticas, né? Que eu, tipo, aceitei de bom grado. Que foi uma coisa que foi para mim aprender, né? E saber me comportar um pouco mais na frente da câmera. É, é isso aí. A nona. Você recebeu alguma crítica que te deixou muito magoada? Olha, crítica que me deixou muito magoada, num momento assim, eu não me lembro. Não sei se tem algum comentário ali. Mas, não, não me lembro de uma crítica que me deixou muito magoada, não. Não. Agora, a décima pergunta. Você já sofreu algum preconceito por ser negra e ter o cabelo crespo? Já. Com certeza, já. Já recebi várias vezes, várias vezes. Mas, agora, nessa minha nova fase. Pera aí, deixa eu ver se não está a próxima pergunta. Não. Essa mesmo. Né? Sim, já recebi preconceito, sim. Por ser negra, com certeza. Com certeza. E agora, a gola. Ah, cebolinha. E agora, nessa nova fase de eu assumindo meus crespos. Bom, preconceito não foi exatamente pra mim. Pra mim, eu acredito, eu, que não foi exatamente pra mim. Mas, eu ouvi comentários que eu peguei pra mim. Eu peguei pra mim. Então, tipo, eu acredito que eu sofri, sim, preconceito pelo meu cabelo crespo. Teve uns dois aí que eu me lembro. Um foi na parada. Né? Na parada lá do centrão de Porto Alegre. Tava eu e o marido. E, do outro lado, passou uma moça. Uma... Eu falo mana. Uma mana negra. Com cabelão crespo, né? Um baita de um black crespo. Com puff. Assim como eu estou hoje, né? Com puff. E tinha um casal. Tipo, senhor e uma senhora. Que estava na minha frente do marido. Que eram os primeiros da fila. Mas, eu não... Eu estava de costa para o marido. Eu estava de frente para o marido e de costa para eles. E eles estavam comentando. Daqui a pouco mais veio aquele comentário. Olha lá o cabelo daquela mulher. Aí, eu olhei para trás. Olhei para eles. Eu acho que eles não se ligaram. Porque eu estava bem do lado deles, né? Aí, eu olhei para eles e vi que eles estavam olhando para o outro lado da parada. E aí, eu olhei para a direção que eles estavam olhando. E eu vi que era uma negra com turbante. Com um puff. E... Eles falaram assim. Olha lá o cabelo daquela pessoa. Daquela... É, foi mais ou menos assim que eles falaram. Como que ela tem coragem de sair com aquele cabelo? Ah, mas aquela coisa assim, sabe? Me pegou por aqui. Eu fiquei olhando assim. Mas, como assim? Como assim? Como ela tem coragem de sair com aquele cabelo? Pelo que eu vi pelo outro lado da parada. Era baita. Um puff maravilhoso. Era um black. Um crespo maravilhoso. E eu fiquei pensando. Meu Deus. Quem dera eu ter um cabelo daquele jeito. Um dia eu ter um cabelo daquele jeito. E vendo esse casal falando. Ah, mas eu me virei para eles. Assim, eu só... Não falei poucas e boas. Porque... Tudo bem. Não foi comigo. Só que eu... Tentei me manter. Só que... Depois eu acho que eles se ligaram. Que eu estava ali do lado deles. E eles... Meio que pararam. Pôs comentários. Mas eu acho que não tinha nada a ver. Com o comentário que eles fizeram. Como que ela tem coragem de sair com aquele cabelo. Bom. E outro... Outro caso foi no hospital de clínicas. Que eu estava aí. O marido. Normal, né? Que eu e o marido. E estamos sempre juntos. Na graça de Allah. Estávamos sentados. Deste lado. Que são os bancos. Um de costa para o outro. Não sei de quem a pessoa está falando. Não sei. Não sei. Se era de uma mulher negra. Se era de uma mulher branca. Não sei. Eu sei que nós estávamos de costa com umas gurias. E as gurias... Uma falou assim. Estava falando de outra pessoa. O que que ela quer? O que que ela quer? Com aquele cabelo encebado dela. Cheio de creme. Eu, claro, né? Eu já não sou tão desconfiada assim. Eu olhei para trás. Mas... Tipo, ficar ouvindo esses certos comentários. Acho que não precisa, né? Aí eu olhei para trás para ver o que que elas estavam falando. O que que é? O que que elas estão falando? E eu fiquei... Ah, mas mais um comentário. Xarope. O que que ela quer com aquele cabelo encebado dela. Cheio de creme.